O encontro das estrelas vai começar. O Brejo Paraibano vai sentir novas emoções. Primeira etapa do Circuito Estrelas do Brejo, de 21 a 24 de fevereiro, no Parque Nossa Senhora da Conceição em Guarabira, Paraíba. Serão mais de 52 mil reais em prêmios. E no sábado, muito forró com três super atrações. E enfrenta! Eu te falei que ela é louca, descarada, rouba tua brisa com o poder da sua quicada. Tony Farra! Porque esqueminha, esqueminha, eu vou pegando a paminha e pegando o terror da rua. Pegada sacana! Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Sou conhecido como filho e papaizinho. Circuito Estrelas do Brejo. Aqui a estrela que brilha é você. Informações oitenta e três, nove, oitenta e oito, treze, noventa, quarenta e três. Nove, noventa e um, quarenta e dois, vinte e três, trinta. Nove, noventa e três, noventa e cinco, cinquenta e dois, cinquenta e oito.